E aí pessoal, tá começando aqui mais um vídeo do canal pessoal, dessa vez aqui o vídeo muito diferente né Eu tive que fazer esse vídeo porque cara, não tava aguentando mais Bom, ultimamente cara, tenho recebido muitos comentários ruins e negativos cara E eu fiquei pra baixo cara, fiquei triste sim com esses comentários porque Eu me dedico muito pra poder tá fazendo cada vídeo do canal mano Pra vocês terem ideia, tem dia que por exemplo eu tenho umas 4 horas livres pra poder gravar Mas eu não gravo porque eu não consigo fazer exatamente do jeito que eu quero Mesmo que eu tenha testado todos os jogos cara, se eu não consigo gravar do jeito que eu quero eu não posto o vídeo mano Eu não posto, eu não chego nem a editar o vídeo sabendo que o vídeo não tá bom E eu fico meio triste mano porque ultimamente tenho recebido comentários ruins como por exemplo O canal ao lado do terror comentou Só jogo ruim mano, você tira os primeiros jogos que você vê na Goplay só pra ganhar visualizações Cara, eu tenho que falar novamente mano, o processo que eu uso pra poder gravar os meus vídeos Eu não sei se vocês já sabem mano, mas eu já joguei mais de 3 mil jogos de Goplay só de Android mano, só de Android mais de 3 mil jogos Então você não pensa mano na dificuldade que eu tenho pra poder achar jogo novo e bom Jogo novo é fácil de você achar, o problema é você achar jogo novo e que seja bom cara, é muito difícil mano, muito Porque ultimamente só tem lançado jogo ruim E cara, eu fico triste porque eu realmente não sei qual vai ser o futuro do canal se os jogos continuarem dessa forma Se eu não tiver jogos bons pra poder postar E tem outra questão também que é o seguinte Cada um tem uma personalidade diferente, cada um tem um gosto diferente né Então não tem como agradar todo mundo em apenas um vídeo Eu tento pelo menos tirar 10 jogos, por isso que eu posto a maioria top 10 Porque desses 10 jogos eu trago um estilo diferente em cada um deles Pra ver se cada um de vocês pelo menos tira 1 ou 2 jogos desses daí pra vocês jogarem E é muito difícil cara, porque tem gente, é assim cara, hater é assim Tem hater que não gosta de mim, tem um hater que não gosta de mim Tem um hater que não gosta do canal, que tem inveja E tem um hater que não gosta dos vídeos cara, que reclama dos jogos ruins, enfim Tem esses 3 tipos de hater cara E esses 3 tipos de hater tem no meu canal muito, muito cara, muito Principalmente gente que tem inveja do meu canal Isso que eu acho ruim, porque eu luto muito pra poder conquistar cada inscrito que eu tenho no meu canal Sem xingar, sem fazer vídeo apelativo, sem botar thumbnail falsa cara Eu não faço nada mano, todas as thumbnails que eu posto nos vídeos São relacionadas aos jogos que eu posto no vídeo também Beleza, eu não apelo cara, não faço vídeo apelativo Botando título falso, enfim Eu sempre tento fazer da forma mais natural possível E cara, se você é um hater que gosta de hatear o canal, dar dislike, enfim Mesmo que o vídeo esteja bem melhor, você gosta de dar dislike ou não gosta de mim Cara, procura ser uma pessoa melhor, tentar agradar outras pessoas E pra você que já gosta do canal cara, e tá reclamando dos jogos ruins também Poste um jogo aí nos comentários que você já tenha jogado e você não viu aqui no canal Cara, isso vai me ajudar demais E meu canal vai melhorar bastante também, porque sério galera, eu não tô mentindo Eu passo mais ou menos, sei lá cara Uma hora direto, só procurando o jogo Só procurando, só procurando, só procurando E não consigo achar jogos bons Todos os jogos que eu acho eu já joguei Mano, é muito difícil, vocês não fazem ideia Mas enfim galera, esse daí foi o vídeo Cara, eu tive que desabafar aí com vocês Pra falar com vocês o que que tá acontecendo aqui no canal E mano, é muito complicado fazer top jogos Porque a maioria das pessoas não consegue lidar com os vídeos que eu posto Mas é isso daí galera Se vocês quiserem o canal cresça mano Deixa o seu like aí, se inscreva no canal também Cara, e pode ser um jogo que você já tenha jogado e que você não viu aqui no canal, beleza? Então é isso, eu vou ficando por aqui pessoal E até o próximo vídeo